Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do FlaPlay. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Hoje o Flamengo poderia encostar ainda, né? Naquela, ainda dá tempo e tal. Aí o Flamengo vai lá na Ilha do Retiro e fica no 1x1, com o time rebaixado do Esporte Recife. Característica do Flamengo em 2021, né? Nós deixamos alguns pontos preciosos no Campeonato Brasileiro, perdemos pros dois gaúchos, empatamos com uma vantagem numérica com a Chape, já rebaixada, empatamos com o Cuiabá, nós jogamos com o Bahia também, o jogo foi tenebroso. E hoje, a exemplo dos outros jogos, hoje não faltou, eu diria que o problema não foi o banco. Eu acho que hoje, o que foi emblemático agora é essa última jogada do Pedro. Uma jogada sem vontade, que ele poderia ter escorado a bola e facilmente ter conseguido fazer o gol, mas ele tentou dar um calcanhar. Então, assim, isso mostrou qual foi o espírito do jogo de hoje e deve ser a tônica dos últimos jogos, né? Então, a gente tá vendo que tá tudo definido, a galera tá jogando sem vontade, e eu acho que em respeito à torcida, pelo menos em respeito à torcida, poderia ter colocado um pouquinho mais de vontade, um pouco mais de velocidade, um pouco mais de empenho, porque a torcida que vai, que apoia nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, principalmente, a exemplo do que nós vimos no Maracanã, a galera depois de perder ali a Libertadores, foi no Maracanã, apoiou, cantou, gritou, chamou, aplaudiu. Então, nada mais justo, nada mais correto de que o Flamengo hoje mostrasse um pouco mais de vontade. Eu achei que isso foi uma falta de respeito em relação a nós, torcedores, que, na verdade, é a alma do Flamengo, né? Então, poderia ter colocado um pouquinho mais de vontade, né? Se escora a bola ali, feijãozinho com arroz, ia ser pelo menos 2x1. E aí a gente não tá nem contando dos perigos que nós passamos no jogo de hoje contra mais um adversário remostrado. Púlio, além da falta de vontade, eu acrescentaria isso ao Nazário, do que o Nazário falou, do preciosismo, né? Impressionante. O Bruno Henrique também teve um lance um pouquinho antes, sozinho, na cara do gol, aí ele tentou dar uma puxadinha pro lado, puxadinha pro outro, aquele negócio de sempre. E aí na hora de chutar, já tinha o marcador em cima. E aí demorou demais, quis fazer golaço. Não fez nada, de novo. Vai ter que chegar um treinador e mudar tudo isso, né, rapaz? É, cobrar objetividade, né? Eu acho que pra você chegar num momento da partida em que você queira fazer um gol de efeito, um gol bonito e tal, você tem que tá ganhando, ganhando bem, né? 4x0, já, né? Com 4x0, beleza. Pô, se tivesse 4x0, aí o Pedro podia tentar fazer um gol de ladinho, lá de calcanhar, sei lá, que nem eu ia conseguir entender até agora o que ele quis fazer. E também a finalização, né? O time do Flamengo, cheguei a observar isso toda hora, parecia que queria entrar na pequena área pra poder chutar. E aí, o Diego foi assim, Bruno Henrique, Michael, né? Aquela coisa. E é uma coisa que irrita, né? Porque o futebol, ele não tem essa coisa... Ninguém é Garrincha, né? Garrincha chegava lá na beira do gol lá, se ele não achasse que foi legal jogar, ele voltava pra fazer de novo. Mas ele tinha capacidade de fazer isso. Os jogadores hoje em dia não têm. E é um problema que não é desse time alternativo que entrou em campo hoje. É um problema do Flamengo que já... Recorrente, né? Falta de objetividade, falta de chutar a gol. E olha que mesmo com o Sport ali atrás, com mais cuidado, depois no segundo tempo, no segundo tempo o Flamengo foi horrível. O Sport falou, pô, acho que dá pra ganhar do Flamengo e começou a oferecer perigo. O Flamengo tava conseguindo construir, cara. As jogadas. Tava conseguindo chegar na área do Sport, mas não chutava. Ou quando, né, perdia pelo fato de o time não chutar, era esse preciosismo. Toquinha mais, uma jogadinha de efeito. Teve uma que o Pedro antes tinha tentado dar de calcanhar, sabe? Aquela coisa bonita. E, cara, assim, a gente não tá nesse momento, né? Vamos combinar também que o Flamengo não tá num momento de jogador querer fazer muita festinha, firulinha, sabe? Golzinho bonito. Não tá nesse momento, né? Mas é aquilo, né? Colocar três zadeiros. É, sabe? Mas é aquela parada também, né? O parquinho agora é aquático, tá bonito. Maria deve estar muito feliz. Landinho também. E segue, vida que segue, como diz Marcos Braz. Porra! Ou, como diria Renato Gaúcho, os torcedores têm que ficar tranquilos. Né? Agora não tem mais uma decisão a cada três dias, né? É, agora não tem nada mais pela frente, né? Os jogadores entenderam isso também. Paula, eu acho que o time tá, não só o time, o Flamengo, como tudo, tá vivendo uma crise existencial. O time não sabe pelo que joga, então, quando joga sem objetivo, não faz nada. E o próprio treinador, né, Paula? Parece que não sabe, o interino lá, o Maurício Sousa, o que ele tá fazendo ali, porque ele tá só tapando o buraco mesmo e tal. hoje repetiu, basicamente, o que o Renato Gaúcho faria. Colocou o René, né, titular e tal. Fez as alterações que o Renato Gaúcho fazia durante a partida. Ou seja, tem que começar tudo do zero, praticamente, né? Tudo zero, e o treinador que assumiu o Flamengo pra próxima temporada chega sabendo que vai ter muito trabalho, né? Eu acho que essa pré-temporada aí de um mês, pelo amor de Deus, né, deveria ter mais tempo, porque o que a gente viu hoje é um time de terra arrasada. E aí, Simon, interessante você falar do Maurício porque ele é auxiliar técnico permanente da comissão, né? Eu acho que isso explica muita coisa. Explica muita coisa do que foi o ano do Flamengo em 2021, explica muita coisa do que foi esse jogo de hoje, explica muitas alterações que, inclusive, eu queria entender. Ele ter tirado o Vitinho melhor do jogo, ainda falei com vocês aqui no pré, Vitor Vinícius, melhor do jogo, ele tirou o Vitinho, aí ele poderia muito bem não ter tirado o Thiago Maia, que ele tirou depois pra botar o Bruno Viana, ele poderia ter tirado o Thiago Maia e colocado o Kennedy e deixado o Vitinho fazendo a criação com o Kennedy desafogando pela ponta. Então, assim, se o cara que é auxiliar permanente, que tá vivendo esse dia a dia, faz exatamente o que o técnico anterior tava fazendo, eu simplesmente não sei como que o Flamengo conseguiu chegar nesse buraco. E aí, a crítica... O que é o nosso até o final, então? Será pra repetir, né? Sabe, então, assim, por que que não deixou o cara ter tomado... Ah, não era justo que o Renato estivesse no Maracanã contra o Ceará? Será que não? Será que tudo isso que o Flamengo não tá passando não era justo que ele estivesse ali pra receber a crítica também? Porque o ônus fica todo com o torcedor, que no Maracanã o torcedor lutou o estádio. Uma festa absurda de um time que tinha acabado de perder a Libertadores e da forma como perdeu. hoje não valia nada? Não valia nada pra quem? Porque pro torcedor que pagou ingresso pra estar lá na Arena de Pernambuco, eu te garanto que esse jogo valia alguma coisa. Então, assim, falta... A gente entendeu... Acho que falta prioridade. Não só reformulação que tem que ter e a gente vem batendo nessa tecla, ó... Desde o começo da temporada, se a gente tem uma diretoria que tiveram quatro técnicos e nenhum conseguiu encerrar uma temporada. e aí você chega no final do ano com um time de mais de 200 milhões, que esse time de hoje deve beirar uns 300, 400 milhões, você vê o time em campo e dá vontade de chorar. E aí a gente chega aqui pro pré-jogo, pro pós-jogo e você vai falar o quê? Sinceramente, é questionar as alterações, questionar o departamento médico, que inclusive eu queria ler a lista de desfalques, Simon, até tô pegando aqui porque beira o absurdo, né? é ver... Faz lesão hoje, né? Não, não, hoje foi uma coisa... Michael se lesionou... Não, o Everton Ribeiro tava suspenso, né? E a gente perdeu agora o Michael machucado, aí a gente tinha Gabigol com faringite, a Rascaeta programação de retorno, Andréas dores no pubis, Felipe Luiz lesão na panturrilha esquerda, fizemos um levantamento, segunda lesão do Felipe Luiz na mesma panturrilha em menos de um mês. Será que a primeira foi curada pra ele entrar em campo na Libertadores? Será que não é a mesma lesão? Será que o Felipe Luiz não jogou no sacrifício? Que ele saiu com oito minutos. Duas lesões na mesma panturrilha com menos de um mês. Continuando, o William Arão que não machuca nunca, que a gente brincava, o Arão é inquebrável, o William Arão com edema ósseo, Isla, desgaste muscular, Léo Pereira, Diego Ribas, tava o Néo, Léo Pereira com dores, Pires da Mota que não joga, com dores. Olha, se isso é um departamento médico de um time que fatura um bi, eu sinceramente não sei o que é o departamento médico de um time de série B. É inadmissível, é uma reformulação total e eu queria que alguém viesse falar. Porque muito provavelmente nas eleições, quem vai ser reeleito é o Lendim e vai manter essa diretoria porque quando o Flamengo ganha vai todo mundo pra rede social. Acho que a internet deles é, o plano é pré-pago e só funciona quando ganha. Quando o Flamengo ganha a internet todo mundo volta, né? Aí brinca com o torcedor no Twitter, piadinha em rede social. Quando o Flamengo perde, some todo mundo. Mas pra falar de arbitragem tava lá. Então, tá tudo errado, Simon, tá tudo errado e se não mex... Cara, o trabalho que a gente vai ter pra próxima temporada é piada, é piada. Olha, eu quero acrescentar uma coisa, sabe o que tá faltando? Menos festa e mais cobrança. O time perdeu a Libertadores, foi todo mundo fazer festa pra jogador... Jogadores, né? No plural, no Maracanã. Meu irmão, é cobrança. Tá muito confortável jogar no Flamengo, pô. Tá confortável. Os caras jogam, entram hoje... Foi pra casa da Anitta depois da final lá. É, é. Mas o Hugo não pode almoçar. É, não pode... O Hugo não pode almoçar. Inclusive, né? Parquinho de diversão a gente tem. Agora a gente tem restaurante. Eu quero saber se depois dos três milagres, no mínimo, que o Hugo fez hoje, você vai poder almoçar. pelo menos lá no refeitório lá do Flamengo. Talvez... Hoje ele salvou a gente tanto que eu acho que o Hugo pode fazer uma refeição completa no dia. Café da manhã, almoço e janto. Porque ele não pode. Mas o Arrasco eu não quero saber o que é bagunça. É, e assim, então eu acho que no próximo jogo contra o Santos, tem que ir pro Maracanã e vaiar esses caras. Essa parada. Ninguém cria um filho sempre elogiando ele o tempo inteiro. Tem uma hora que você tem que pegar e dar uma bronca, que você tem que dar uma cobrança, que você tem que chamar atenção, porque tá muito bom. Quem ama, fala não. Isso aí. Tá muito fácil. Ó, você perde uma final de Libertadores, falha no primeiro gol, defensivo, falha no segundo e ó, Maracanã, vamos bater palma pros caras. Os caras falam, irmão, tá tudo certo. Tu vai jogar contra o time rebaixado, aí o cara quer fazer gol de calcanhar, gol assim, o outro entra, parece que tá, né, parece que entrou pro evento, o cara entrou pro evento. Falta de cobrança. Isso aí... O que o Pedro fez no último lance, pelo amor de Deus, o cara pensa que não vai dar nada, porque não tem cobrança, não tem cobrança. Hoje, eu falo pra você, antigamente falava assim, pô, fulano não vem jogar no Flamengo, porque pode o pessoal ficar cobrando, a torcida hoje é uma mãe, meus amigos, hoje jogar no Flamengo é confortável, você pode fazer o que for, empatar com esse time bizonho do esporte, cara, é um time muito ruim do esporte, como a Paula falou, fosse o time mais qualificado que tinha ganhado do Flamengo.